Ele me morreu agora, porque ela bruta sem caua O DJ Oliver Imaddi e suas amigas convocou Ele paca 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 Deixa ela ela settings Ele paca 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 Ele, plantão-p statistics... Issoea maiara, posso ser... Kinabin... Ele, plantão-p kaç... Ihnen é o Rafante... Música Oliver Mendes, ele é pitbull do mal Se você for patricinha, ele vai te dar moral Ela procurou no lugar, aquela bruta sem carro O DJ Oliver Mendes e suas amigas convocou Ele bota, 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 bota Ele bota, 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 A CIDADE NO BRASIL O Oliver Nantes, ele é pitbull do mal Se você for patricinha, ele vai te dar moral